Ipermeno, Ipermeno, 12 horas e 5 minutos, a pessoa tá brincando com o diretor, então não há brincando com o diretor, meu Deus do céu. Vamos lá, o Valdir já tá prontinho pra te trazer uma outra dica. Fica ligado aí, porque lá vem o Valdir falando do Ipermeno. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia, estamos de volta pra falar do Ipermeno e vamos direto pra Recife. Vamos lá pra São Lourenço da Mata, porque a dona Ivonete comprou o Ipermeno e veja o que ela vai falar agora. Dona Ivonete, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de tomar o Ipermeno? Eu senti uma dor na mão, não fecharam a mão, era inchada a minha mão, minhas pernas doíam, era dor nos pinhaços, não sinto mais nada. Agradeço a meu pai do céu e a farmácia. A dona Ivonete é lá de São Lourenço da Mata, região de Mata do Pernambuco, ali no Recife. Por quê? Lá também tem loja do Ipermeno. E atenção, estamos inaugurando uma loja também em Porto Velho. É, o povo vai pedindo, é o boca a boca e nós vamos levando o Ipermeno, porque ele funciona. E você aqui de Manaus já sabe, a loja fica aí, ó, na Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas. Mas pode também comprar por telefone e receber em casa. É só ligar agora. 99430-4646-Márcia. Obrigada, Valdir, são 12 horas e 7 minutos, é nesse momento que a gente fala de dieta. Tem gente em casa comendo horrores, né? Almoçando tudo que vem pela frente, tirou até um pedaço da mesa há pouco, né? Mas Liviane não. Liviane não faz isso. Liviane, apesar de ajudar o pai numa cozinha industrial, mantém a dieta e mantém a linha. Vem pra cá, Liviane. Liviane, a última telas... É Li ou é Ni? Li. Liviane, Liviane. Fica aí, tá bom, parou? Parou, parou, tá ótimo. A Liviane foi uma das telespectadoras que ganhou a vaga do Manaus Mais Saudável. Nós lançamos uma parceria com o Manaus Mais Saudável, a Liviane mora em Nova Cidade. E ela foi uma das escolhidas pra poder participar do Manaus Mais Saudável e tá lá no Espaço LM, né, Liviane? Isso. É longe da tua casa, né? É, é longe, é um pouco longe. Mas mesmo assim tu vai? Vou. Todo dia? Todo dia. Quantos quilos você já perdeu? Cinco quilos. Cinco quilos na pesagem do primeiro mês. De lá pra cá, que foi no dia 13 de setembro, de lá pra cá você não se pesou mais. Ainda não. Tu não tem curiosidade? Tenho, mas a gente tem que segurar pra gente não ficar triste, né? A gente fica ansiosa. Fica ansiosa, porque vai que chega lá... Vai que não. Né? É melhor não pesar. Deixa só pra apaliação da nutricionista mesmo. Isso. Vem pra cá, Léo, vem pra cá, Márcio. LM, espaço, né? Como o Léo tava dizendo, vem pra cá pro meu lado, olha, que eu sou recheio, gente. Fica aí, tu. Fica aí, Márcio. Vem pra cá, ó, Léo. Léo, que vive rouco porque ele grita muito pra poder motivar, né, Léo? Com certeza. A gente tá aqui, mais uma vez, pra mostrar um pouco mais do nosso trabalho, do espaço e aos nossos atletas, né? A gente lá, como chama pra todo mundo, os atletas LM no Manaus Mais Saudáveis. O Márcio também faz qual modalidade lá? Todas modalidades. Todos, dá aula de tudo também, igual o Léo. Igualzinho. Só não o ritmo. Só não o ritmo. Só não o ritmo. Só não o dança. Só não o dança. Tô chegando lá. Tô me metendo numa enrascada da última vez que ele veio aqui, o Léo. Olha só, gente, vamos para conhecer um pouquinho do espaço LM, pra você saber do que a gente tá falando, o que são esses ritmos, o que são essas outras modalidades que o Márcio disse, os ritmos que o Léo tava aqui contando. Vamos dar uma olhadinha aí. Ritmo acelerado, 66 anos de idade. Dona Lurdete esbanja a saúde. Isso depois que começou a praticar atividades físicas. Os exercícios amenizaram as dores no corpo. E agora, ela não quer mais parar. Não tem como eu parar. Eu passo um dia sem vir, no outro dia eu já tô... Não é pior, precisando de ajuda. Dona Lurdete ainda não faz parte do Manaus mais saudável, mas inspira muita gente, como o seu Manolo, 70 anos de idade. Chegou tímido por aqui, mas veio pra ficar. Pela segunda vez participa do programa. Perdeu 10 quilos na primeira edição. E agora quer repetir a dose. Essa academia é uma família, né? Tá todo mundo um ajudando o outro. Quando eu caía no início, me levantavam, o seu Manolo só precisa de ajuda, hoje já tá melhor. Já consigo ajudar os outros. Eles fazem parte da academia LM Fitness, que fica na zona centro-oeste de Manaus. Aqui a turma é pra lá de animada. Treina todos os dias, sem moleza. Ao comando do personal, Márcio Ferreira. A gente procura trabalhar, na verdade, com qualidade, não com quantidade, né? E o diferencial que a gente fala que a gente tem no espaço aqui é... Não sei se você percebeu, mas percebeu que a galera se trata como uma família. Além do treino, tem a questão da alegria, tem a questão das confraternizações que a gente faz entre os alunos pra fazer com que a galera se sinta em casa. Ao invés de estar indo só pra academia treinar, a galera tá vindo pra cá pra se divertir também. Pra Nair, a inspiração veio da família. O marido perdeu 54 quilos em um ano e meio de atividades físicas. É isso mesmo. Ela entrou no Manaus Mais Saudável pesando 69 quilos e já perdeu 4 quilos em poucas semanas. Na LM Fitness, a família treina junta em prol da saúde. Se a família não estiver junto, não tem como. Então, o meu maior incentivador é ele. Ele é muito disciplinado. Eu já sou disciplinada pela parte da alimentação, comida certa, horário certo. Ele já é mais pela parte de exercício, horário. Então, um ajudando o outro. Na realidade, surgiu mesmo da parte dele. Ele já é o meu maior incentivador. E no meio do treino, encontramos a analista de recursos humanos da TV em tempo. Olha, a Cris se inspirou no programa Agora e participa desta edição do Manaus Mais Saudável por uma opção de mudança de vida. Eu tô bem cheinha, né? Gordinha. Aí tinha que emagrecer, porque a saúde pesa. Com 45 anos, né? Pesa, aí tem que pensar na saúde, né? E o programa Agora também trouxe a Liviane para uma vida mais saudável. A dona de casa há anos era sedentária e sofria com a falta de disposição. Ela participou da promoção enviando o vídeo e foi escolhida como uma das participantes do Manaus Mais Saudável. E olha, se manter na academia não é nada fácil pra ela. Olha, gente, o programa Agora, por meio do Manaus Mais Saudável, realmente incentiva muita gente. Quer um exemplo? Tá aqui, ó. A Liviane, ela sai de casa todos os dias às 4 horas da manhã. Ela mora no Nova Cidade, lá na Zona Norte de Manaus e vem aqui pra LM Fitness, no Campos Elisos, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Pega dois ônibus e treina duas horas por dia, de segunda a sexta-feira. Sábado dá uma descansada, domingo tá lá na Ponta Negra. A meta? Ter saúde. Pós-madrugada, enfrenta problemas do transporte urbano, veio embora, firme e forte. Na hora da volta, graças a Deus, eu tenho minhas amigas aqui do espaço, minhas caronas, que sempre me dão uma carona, mas elas são o espaço, todos os personagens, a equipe da LM sempre me apoiando, me ajudando, me incentivando. E aí já tô tendo os resultados, já tô feliz com os resultados. E vamos em busca aí, até onde der a gente vai em frente. Histórias de superação, dedicação e força de vontade de pessoas que decidiram cuidar de si mesmas e que valorizam o bem-estar e a qualidade de vida. LM20! Agora a Liviane tava me contando aqui que a coitada já foi até assaltada no ônibus, né Liviane? Fui, assaltada dentro do ônibus. Indo pra academia ou voltando? Voltando da academia. Nossa, que hora se filmar é lá na LN? Às seis. Seis da manhã? Às seis da manhã eu tô lá já. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, que é uma pergunta que eu vou fazer pra Liviane. Liviane, tu tá há um mês e hoje nós estamos no dia 18, um mês e 48 dias, né? Um mês e 18 dias, quase dois, quase um mês e meio, né? Mais de um mês e meio, quase dois já. Tá malhando, tá comendo direito, já emagreceu 5 quilos. Como é que você se sente hoje? Hoje eu tô mais disposta, né? Consigo acordar. Antigamente dormia muito e pra acordar era uma luta. Hoje eu já acordo cedo pra ir pra academia, disposta, chego lá às vezes com sono, mas a gente vai em frente, acorda. Olha, eu vou dizer uma coisa. Aquela pessoa que estava aqui, ainda há pouco, dando uma entrevista aqui, a Melissa Credia, a gente, de vez em quando, a gente se olha pra tomar café, a gente começa a falar sobre academia e tal. E tem um livro do Drauzio Varela, e ele é corredor. Eu acho que o Léo deve ter conhecimento disso, que o Léo já tem muito tempo de experiência. O Drauzio Varela é corredor, aquele médico que a gente sempre vê por aí. Ele é cardiologista. E o Drauzio diz assim, não, isso é pra ti, Liviane, pra todo mundo que tá assistindo, e pra mim também, porque a gente sempre tem que se motivar em alguém, né? Levantar pra ir malhar não é fácil. O Drauzio, que já é corredor há muito tempo, ele diz, o simples ato de calçar o tênis e vestir o short já causa um sofrimento na gente. Mas depois que termina, vale a pena ou não vale? Vale, vale muito a pena. Depois que tu terminou a ginástica, que tu quase esmaiou com o Léo ou com o Márcio, tu vai pra casa aliviada, não vai não? Vou. Vou disposta. O resto do dia eu passo o dia bem. Disposta. Às vezes, apesar de acordar de madrugada, eu não sinto sono. Vou, faço o que eu tenho que fazer, cuide filho. O Pedro tava aparecendo ali, né? O filho dela tava aparecendo ali também. Léo, como é que tu faz pra dar motivação pra esse pessoal todo lá? Então, nossa motivação é aquela coisa, se elas já acordam pra... tem que estar motivada pra acordar, a gente tem que estar motivado ao quadrado, né? Então, a gente, todo dia de manhã, a gente prepara algo diferente. Então, todo dia de manhã é um bom dia, boa tarde, boa noite. Ei, levanta, senão a padareira tá ali do lado, ela te quer. Aí vai você escolher, se você vai querer o pão ou a tapioca, mas a gente tá aqui pra gente queimar. A padaria me quer também, gente. O brigadeiro me quer. Todo mundo me quer. A nossa academia é do lado de uma fábrica de pão. Então, a gente fica treinando com cheiro de pizza, com cheiro de pão, cheiro de comida. Então, é todo o tempo assim. Todo mundo emagrece pela osmose. Só pelo cheiro. Já engorda pelo cheiro. O cheiro não engorda, tá? O que engorda é botar na boca. Márcio, você dá aula lá de quê? Então, nós somos uma academia de várias aulas, né? Trabalhamos com aulas coletivas, na verdade. A única aula que eu não dou até agora, até o presente momento, é ritmos. Mas eu tô trabalhando em cima disso também. Mas a instituição é uma base de 12, né? 12 aulas, tipos de aulas coletivas. Variadas. É interessante porque o espaço LM, ele não tem aquela coisa batidinha de musculação, de não sei o que não, né? O nosso espaço é um espaço voltado às aulas coletivas. Aquele público que não gosta de carregar ferro, aquele público que não gosta da mesmice. Então, uma aula é uma coisa que, de segunda-feira, tu entra, tu faz um cross, na terça, tu faz uma aula de gap, na quarta, tu faz um flex bar, faz o ex-co, faz alongamento, faz um jump, um jump funcional. Então, cada dia, um estímulo diferente pro nosso corpo. Você que tá do outro lado, olha, o endereço do espaço LM é na... Qual o endereço? Rua Varsóvia, número 23. Tá aí na tela agora. Número 23, Conjunto Campos Elízes. Tu deu uma... Rua Varsóvia, número 23. Cadê o endereço? Ok. Telefone pra contato também tá aí. Obrigada, Márcio, por ter vindo. Obrigada. Muito agradeço. Fala da turma, qual é o nome da turma nutricionista? Luana. A Luana, que não veio, né Luana? Um beijo pra Luana, que é quem tá cuidando da dieta da Liviane. Obrigada, viu, Liviane? Obrigada a vocês. A gente vai pro intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho